Nós estamos no Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul, um espaço inaugurado em 1984 e que é um centro de estudos de ciências biológicas. No conhecimento de hoje, nós teremos a participação da professora Maria de Lourdes dos Santos, da Universidade Federal de Pernambuco. Ela nos fala sobre a produção de biogás a partir da cana-de-açúcar. Desde a década de 70, com a crise do petróleo, o mundo todo ficou muito preocupado em investir em novas tecnologias. Então, a partir de então, outras fontes de energia começaram a ser exploradas. Uma delas foi o biocombustível, o Brasil que é pioneiro no álcool e no biodiesel, posteriormente. Nas energias eólicas, as energias solares, enfim, a matriz energética. Houve uma diversificação muito mais ampla a partir das décadas de 70 e o Brasil acompanhou isso e acompanhou com recursos. Hoje, o Brasil dispõe de um quadro técnico em todos os estados. Existe pesquisa relacionada a biogás. Embora a transferência dessa tecnologia para quem produz ainda está tímida. Porque não passa apenas pela geração do biocombustível. Existem outras etapas, depois da produção do biocombustível, como armazenamento, distribuição. E, para isso, requer políticas públicas mais intensas. Aliado ao fato de também o privado se interessar. Mas isso já ocorre pontualmente, já existem algumas ações pontuais. Por exemplo, muitas empresas, muitas fábricas que produzem, por exemplo, cerveja. A maioria das cervejeiras hoje, no Brasil e no mundo, usa para o tratamento reatores anaeróbicos com geração do biogás. E esse biogás, eles utilizam nas suas caldeiras, nos seus processos produtivos. Então, já está ocorrendo uma parte disso. Quando a gente fala assim, num grande público, seria necessário que esse... Como a gente pode levar um gás para um público? Ou leva encanado, ou leva através de containers, como é o caso dos botijões de gás. Então, em alguns locais, é possível recuperar esse gás do aterro, recuperar o gás das estações de tratamento de esgoto e injetar nas redes que já devem existir. Então, é uma coisa que não depende só apenas da produção, mas existe toda uma logística de distribuição. Porque os resíduos sólidos, que contêm ainda, no caso brasileiro, muita matéria orgânica, e os resíduos líquidos nossos, industriais e domésticos, possuem matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela para se estabilizar, ou seja, chegar a compostos simples, feitos de CO2 e água, ela pode seguir várias rotas. Uma rota promissora e muito importante é a digestão anaeróbica, que vai gerar um gás, o biogás, o biometano, que tem valor agregado, valor comercial, é energético e, dessa forma, a gente retorna, utiliza um resíduo, que antes seria apenas um resíduo, como uma forma produtiva. Tem tudo de vantagem, porque você não está gerando... São feitos por micro-organismos que estão na natureza. Então, eles não são, não são de forma nenhuma, não trazem prejuízo para o meio ambiente. Então, a gente está utilizando um processo que é natural, de forma de engenharia, porque a gente... Isso está ocorrendo o tempo todo, a digestão anaeróbica ocorre em todo lugar o tempo todo. Só que, quando a gente engenheira, a gente traz isso para um local onde a gente pode usufruir, concentrar essa produção e, daí, ser mais fácil a sua utilização. Não só ambiental, econômica também, porque a gente está utilizando um resíduo, ou seja, que está trazendo um problema para tratar, trazendo um problema para a gente dispor adequadamente. Então, ao invés de a gente estar dispondo isso, a gente está recuperando essa energia. Do ponto de vista ambiental, é ótimo, porque a gente está devolvendo os ciclos naturais, os ciclos biogeoquímicos. Então, é muito importante que a gente passe a utilizar mais coisas sustentáveis, não só do ponto de vista energético, mas no nosso dia a dia também. E, além disso, veja, qualquer desperdício, qualquer resíduo, é prejuízo para a empresa, porque, veja, nenhuma empresa gosta de ter resíduo, porque resíduo significa que sua matéria-prima não se transformou no seu produto final. Então, se é inevitável ter resíduo, então que a gente aproveite esse resíduo de forma produtiva. E a produção de biogás é um caminho importante. O setor de cana-de-açúcar é muito importante para a economia brasileira. Além de produzir o álcool que a gente utiliza nos nossos carros, o álcool que é misturado com a gasolina, que é 25%, que é muito álcool que é produzido. E, durante essa produção desse álcool, se gera o resíduo, que ele fermenta o caldo de cana, essa fermentação vai ter, tipo, até 6%, 7% de álcool, o álcool a gente destila e vai utilizar, e o resto que fica chama-se o vinhoto ou vinhaça. Essa vinhaça é rica em matéria orgânica e precisa dar uma destinação adequada, porque, senão, ela vai causar poluição no meio ambiente. Então, buscar otimizar esse tipo de produção, que ainda é muito tímida no Brasil, é muito relevante. Quando nós nos alimentamos, nós pegamos a comida, partimos em tamanhos pequenos, no qual possa entrar na nossa boca, e daí reduzimos ainda mais ao mastigar, e quando chega no nosso estômago, os ácidos atacam aquela comida para quebrar as ligações e torná-la em moléculas muito pequenas, de forma que a gente possa absorver ao longo do intestino. A digestão anaeróbica é mais ou menos isso. Então, nós temos um resíduo que é complexo, que tem proteína, carboidratos, mas são moléculas muito grandes. Então, as bactérias não conseguem absorver, porque as bactérias se alimentam através de sua membrana citoplasmática. Então, ela não tem uma boquinha. Então, para passar, tem que ser moléculas muito pequenas. Então, ocorre, durante a degradação anaeróbica, um consórcio de micro-organismos. Eles têm que viver em harmonia e eles têm os micro-organismos que excretam as enzimas para tentar quebrar aquela, digamos, seria a nossa faca cortando a maçã, para quebrar aquilo em tamanho pequenininho. Outro grupo de micro-organismos pega aquilo lá e transforma ele em um pouco menor, feito os nossos dentes. Mastiga para poder descer. E aí vem o outro grupo de micro-organismos que são muitos mais sofisticados e que eles só comem poucas coisas, que são as bactérias metanogênicas. Eles estão no topo da cadeia alimentar, assim, no finalzinho. Aliás, poderia ser a última etapa da degradação na natureza, porque eles vão devolver para a natureza gás. Ele tira da fase líquida o que era a matéria orgânica. Ele transforma em CO2, que é o carbono, na forma bem oxidada, e o metano, que ainda tem bastante energia. Então, esse consórcio de micro-organismos produzindo os ácidos, os ácidos pequenininhos, feito ácido acético, vinagre, que a gente bota na salada, aquele ácido, e a partir dele, ele vai transformar aquilo em metano. Então, é uma coisa linda. Eu vim para colaborar com o programa de pós-graduação, fazendo avaliação de uma dissertação de mestrado. Isso é normal na nossa profissão, os pesquisadores, sempre há uma mobilidade, sempre a gente quer saber o que os nossos pares estão fazendo, e ser avaliado por pessoas que também trabalham no assunto. Então, eu vim para fazer essa avaliação de um trabalho sobre digestão anaeróbica de vinhoto, para a produção de biogás. A UCS está pesquisando produção de biogás e biometano desde o início dos anos 2000. Então, praticamente duas décadas de trabalho, de esforço, de pesquisa, para colaborar com o avanço no estado da arte, participando também de congressos nacionais e internacionais, além de publicações em periódicos. Então, sim, a UCS como universidade e propulsora de conhecimento regional, ela está se destacando fortemente nesta área. Nós temos o Laboratório de Tecnologias Ambientais, que atua diretamente com esse tema. Além disso, nós temos mais dois laboratórios que trabalham de forma associada conosco, que é o LDM e o LBio, além de ter uma infraestrutura, diria, muito boa em termos de processos, pesquisar processos, anaeróbicos, que é a produção de biogás, com os mais diversos resíduos. Prova disso são os projetos que nós estamos desenvolvendo junto a Petrobras, ao SEMPES Petrobras, nessa questão de produção de biogás. Nós temos um setor que trabalha com otimização e melhorias de criatores, com uma ferramenta de ponta a nível internacional, que é a fluido dinâmica computacional. Então, sim, a UCS está bem preparada para atender aos desafios desta área. O UCS Conhecimento de hoje fica por aqui. Acompanhe os nossos programas, as nossas redes sociais e no nosso site, uxtv.com.br. Até mais! Acompanhe os nossos